Música Tá cheio do meu cabelo Ah, mas não sabe o que sabendo das coisas O meu cabelo é violenta e transparente A minha casca é de purpurina Minha barba é azul ou riu Música O meu cabelo é violenta e transparente A minha casca é de purpurina Minha barba é azul ou riu Música Venha ver as minhas cores Música 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 Música